A princesa também é filha para a Dola A paca ali, ó Mostra para a Dola, hein Chama aqui, ó Mostra o cheiro dela aí Viu a paca ali agora, a paca tá aí Aí lá, saindo aqui, ó Aí lá, saiu Bom dia Que Deus abençoe a todos Que a graça de nosso Pai Espírito Santo seja com todos, esse domingão abençoado Vamos lá para mais um vídeo, né, pessoal Olha que lugar maravilhoso Vamos filmar a cachorralha batendo o rastro ali agora Vamos lá Correu, hein Correu Cachoeira bonita, hein Olha o lugar maravilhoso, ó Olha ela aí, ó Tá aí, ó Paca na água aí, pessoal Tá na água Pode ser que saiu Se eu custei chegar aqui Uma paca caiu aqui Caiu aí Cachoeira bonita, ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o cruel filho dela, mesmo latido, olha, esse é o filho da padrola que ela vai lá. Olha o parceiro lá em cima, olha o cruel Itadola, mãe e filha aí, olha, conferiu tudo ao redor, não achou, ela vai de novo lá, olha, calma para trás, senão eu não vejo sair não. O negócio chegou aqui, a Rebeca, acabou de chegar. Onde é a cruel, tá aí a cruel, onde é a cruel. Onde é a princesa? Onde é a princesa? A princesa também é filha da padrola, a paca ali, olha, mostra a padrola aí, chama aqui, mostra o cheiro dela aí. Viu a paca ali agora, a paca tá aí. Olha lá, saindo aqui, olha, saindo ali, olha lá, saiu. Olha lá, saindo aqui, olha lá. É aqui, ó Aqui, ó Pega agora Pega aí, Rion Pega aí, Rion Rarado, tu tá doida Chama aí, Rion Vai lá Olha aí pessoal Vim embora Peguei um bocadinho de cachorro Respa na pedra lá Toma o bocadinho na pedra A pedra ali embaixo Tá querendo ir lá Mas tem o resto de cachorro aqui Vim embora pra casa Finalizada hein Com sucesso Os novinhos hoje deu show Vim embora